Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês duas ideias pra fazer caixa organizadora reutilizando caixas de papelão. Essas caixas que a gente encontra aí jogadas pelos supermercados. Então bora lá ver essas dicas? Bora lá comigo! Pessoal, na primeira ideia eu tô usando essa caixa de papelão que eu encontrei no supermercado. Fui na lojinha Fifo, comprei essa sacola de papel aqui bem linda, paguei R$3,50, comprei duas, consegui fazer três caixinhas com essas duas. Olha só que linda essa sacola aqui. E eu dei super sorte porque, olha só, essa sacola é o mesmo tamanho, ou a mesma espessura da caixa que eu encontrei no supermercado. Então deu super certo pra fazer esse projeto aqui. Além disso, também vou precisar de uma régua, cartolina branca ou um papel craft mais grosso, na cor de sua preferência, eu gosto do branco. cola quente, cola branca, se você não tiver a cola quente, tesoura e uma canetinha. Agora bora lá! Começo retirando então as bordas dessa caixa, que seria a parte pra fechar a caixa. Depois que eu retirei tudo, olha só, eu vou começar então trabalhando na sacola. Vou reservar essa caixa um pouquinho, vou pegar a sacola, ó, e vou fazer as medições aqui de onde eu preciso recortar pra poder fazer ali o acabamento então na caixa. Com a sacola já toda recortada, agora é só fazer a montagem. Tirei as alças dessa cola pra facilitar ali no acabamento ficar mais bonito. Vou usar aqui a cola branca mesmo, que eu sei que a maioria das pessoas vai ter em casa, mas você pode também usar a cola quente. Então, bora começar. Simples demais, gente! Pega a cola branca, passa na caixa, depois vem e cola essa cola, como se você estivesse fazendo um pacote, embrulhando essa caixa. Bem simples assim. E é só fazer como eu tô mostrando no vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir reproduzir e fazer aí na sua casa também. E aí, olha só, pessoal. Depois de colar tudo, a caixa vai ficar assim, ó, com o acabamento bem bonitinho. E aqui por dentro e no fundo, vou usar então a cartolina branca pra fazer então o acabamento interno e no fundo da caixa, como eu mostro também no vídeo pra vocês. Aqui, pessoal, tem todas as partes então recortadas, que são as partes internas da caixa pra fazer o acabamento. E pra colar todas essas folhas aqui dentro da caixa, eu vou usar então a cola branca. Mas antes, coloca, vê se a medida tá correta, tá certa, pra depois você colar e não ficar errado, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de colada toda a cartolina, peguei uma tesoura, fiz um buraquinho pra colocar de volta então as alças da sacola. Essa parte é opcional, se você não quiser, não precisa colocar a alça de volta, mas eu acho que a alça dá um charme todo especial na peça, fica bem mais bonita. Olha só que legal. Deixa eu colocar em outro lugar aqui pra vocês poderem ver melhor, mas eu já amei o resultado, gente. agora na segunda ideia eu tô usando essa caixinha aqui de papelão, ela de Nutella, esse negócio de chocolate. E pra ele, ó, eu vou usar esse resto aqui que sobrou de um suplá de bambu que eu fiz um vazinho. Já mostro esse vazinho pra vocês. Aí eu vou precisar de uma tesoura, cola branca, cola quente e tecido pra poder fazer esse trabalho aqui. Eu gosto do tecido de tricoline. Primeira coisa que eu fiz, recortei um tamanho pro fundo, dois tamanhos na verdade, e vou colar esse fundo aqui pra fazer acabamento usando também a cola branca, do jeito que eu mostro aqui pra vocês no vídeo. Aí, pra fazer o acabamento mais rápido, eu usei a cola quente pra passar bem na beiradinha de meio centímetro que ficou sobrando, e fui colando aí, então, usando a cola quente pra ficar um acabamento legal. Feito isso, agora a gente vai fazer, então, a colocação aí dessa esteirinha de bambu, que na verdade era um... Ah, não, um joguinho americano de bambu. Aí eu coloco na caixa, vejo qual a medida que eu preciso, e é só recortar utilizando as tesouras. Ele é bem simples pra cortar aí com a tesoura. Aqui, ó, tá tudo recortado, é só colar em volta da caixa. Você pode usar a cola quente ou a cola branca. Aqui no vídeo é mais rápido, eu vou usar, então, a cola quente, mas a branca dá super certo, é só você colocar uns prendedores ou uma fita crepe e esperar a cola branca secar. Depois de feito isso, esse processo aqui, a gente vai reservar um pouquinho. Como eu falei pra você, eu cortei dois pedaços do fundo e aqui tem uma tira que dá a volta em toda a caixa e tá sobrando aí mais dois centímetros pra gente dobrar e virar pra fora. Pra fazer, gente, é bem simples, ó. Pega a tira, fecha, vai ficar como se fosse um pedaço assim, ó, fechadinho, porque agora a gente vai pegar na caixa, lá onde a gente fez a emenda, mede até outro cantinho, dá um pique. Aí, você vai fazendo conforme eu vou mostrar aqui no vídeo pra vocês, que é bem fácil, é bem simples de fazer esse forro, ó. Faça todas as medições necessárias, depois é só pegar essa tira e colar no tecido. Aí, você estica ele no chão, pega lá os dois pontinhos de início, onde tem um pique e outro, passa a cola e cola aquela tirinha pra fazer como se fosse um saquinho. Você fazendo aquele... Música Música Depois de fazer o saquinho e colar tudo, ó, fica como um saquinho mesmo, você pega isso, coloca dentro da caixa, arruma bem bonitinho, direitinho. Você tem uma linda caixa organizadora, bandeja, enfim, como você preferir chamar. E aí, meus amores, gostaram? Vocês viram, caixa de papelão, que geralmente a gente descarta, joga no lixo, pode sim se transformar em lindas caixas organizadoras e o melhor de tudo, gastando bem pouquinho. É uma ideia muito boa, vale super a pena. Então, bora compartilhar esse vídeo aí pra gente ajudar mais gente através dessa ideia aqui, reaproveitando as caixas de papelão. Um grande beijo pra você e até o meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.